Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo esse vídeo, se é bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade agradeço que você já esquece do nosso canal, forte abraço para as nossas amigas do canal, que estão sempre com a gente aí e os amigos também, deixa o seu like aí, sempre com a gente aí, deixa o seu comentário isso aí, vamos que vamos, passando essa Mega aí, já está 60 milhões por concurso 2.304, vai correr quarta-feira dia 30, vamos para cima aí, com paciência que ainda vai chegar lá não esqueça aqui abaixo da planilha de fechamento com 12 dezenas, 3 dezenas fixas, você pode estar acessando o link aqui abaixo você vai estar copiando lá e passando para o seu caderno, colocar suas dezenas preferidas que você vai colocar lá depois você vai passar para o valente do jogo, aumentar sua pontuação são nos jogos, você pode acessar 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, depende das suas escolhas ela é um fechamento, você vai poder estar organizando seus jogos é isso aí, dê uma olhada lá no link aqui abaixo você atualiza o vídeo lá, que é para sempre quem não pegou ainda a planilha, vai poder estar acessando copiando parece que eu já estava copiando ela, pegando ela online, né pessoal precisa copiar no caderno e colocar a dezena lá, né, e passar para o rolante do jogo agora vamos lá para o quadra mega probabilidade, vamos lá olá, esse aqui é o quadra mega probabilidade do concurso 2.303 o resultado foi 3, 7, 17, 20, 48 e 50 nossos anais aí vem 3 dezenas, né pessoal, vem a dezena 3 48 e a 50, né, e nosso palpite vem a dezena 7, né pessoal e a dezena, a dezena estava atrasada, né pessoal, e a 50 também, né, estava atrasada aí, né quase coladinha aqui do 48, né e novamente surgindo mais uma atrasada aí, né vamos lá, tabela da visão lá, vamos lá olá, essa aqui é a tabela da visão do concurso 2.303 resultado foi 3, 7, 17, 20, 48 e 50 nosso palpite 3, eu achei aqui a dezena 50, né, tinha pegada aqui podia ser a dezena 5, tinha colocado palpite 4, não, vem a dezena 50 aqui, né e no palpite 4 vem a dezena 7, né, tem pegada aqui, né 50 aqui, 7 aqui embaixo, bem coladinha, né pessoal, ó pera, 7, né pessoal, 50 aqui e 7 embaixo e palpite 3 vem a 48, né se não me ligar, eu tirei a 48 aqui, né estava mostrando a 48 aqui e aqui também, é mostrando aqui e aqui, né, bem coladinha 48, 57, né, 3 dezenas aqui juntinha, né pessoal muito bom, né pessoal vocês tiverem pegado e colocado aí, né pessoal sempre calcitei vocês com a tabela, né todas as amostras também, né pessoal aqui tem a 3 aqui, né, podia ser a 30 a 31 aqui e a 3 aí, né a 50 aqui estava bem a amostra, né se é a 5, a 5, a 3, né, 17, né onde é que a 17 estava amostrando, né 17 não estava amostrando e a 20, a 20 estava bem perto aqui, né podia ser a 20, né, 30, ou a 23, né e a 3 e a 20 aqui, próximo mostrando aqui, né isso aí, né, vamos que vamos aí, né vamos para a tabela da cena olá pessoal, essa aqui é a tabela da cena no concurso 2303 o resultado foi 3, 7, 17, 20, 48 e 50 nós temos só uma dezena aí, né, pessoal as dezenas e 50, né tinha tirado ela aqui bem próximo, né aqui também está mostrando aqui, né, tinha pegado ela aqui embaixo também, né aqui também estava bem a amostra 50 aí mas tinha outras dezenas e amostra também, né pessoal tem que ficar o que você escolher na tabela, né se não quiser pegar o nosso palpite aí se tem visão melhor para procurar a dezena aí do que eu, né coloco aqui para vocês saberem como é que funciona na tabela, né isso pode vir duas dezenas, três dezenas, né não pode vir nenhuma, né, pessoal é assim, né uma vez pode surgir até umas 5 ou 6, né dentro, né aqui na tabela mostra aqui 4, 5, até 6 não mostra nada, né, pessoal tabela mas que eu pego a vez aqui e mostra 2, 3, né vai perder a sua escolha aí, né se você achar uma dezena mais atraente, né 3 estava mostrando também aqui bem próximo, né pessoal 3 aqui 50, a gente tinha pegado a 50, né bem próximo na tabela da visão, né estava mostrando a 50 lá, né e a 48, né é a 48 bem próximo 7 também 50 aqui aqui, né de pegada também estava mostrando por aqui e a 3 também, né estava mostrando aqui e a 7, né 7 não mostrando mais, estava distante, né pessoal estava mostrando 8 aqui bem próximo aqui, né 7 estava lá em cima e a 17 você estava mostrando aqui, né pessoal está um pouco distante de catinho, né se quiser pegar a 100 e 10 é mais longe longe, né pessoal do indicativo costuma sair também, né e a 17 aqui, né e a 20, né a 20 estava muita amostra aqui, né pessoal podia ser a 22, né e a 20 aí, né 20 mostrando aí também a 20 aqui também, né aqui também, né estava muita amostra e a 48, né 48 estava mostrando aqui, né coloquei 30 38, 58, né estava mostrando a 48 aqui, minha amostra só isso aí, né isso aí, né isso aí, né umas 3, 4 dezenas dentro aí 5, né só não mostrou a dezena não dezena 7, né o nosso palpite aí, né pegou só 1 5, né isso aí, né vamos que vamos passar nessa mega aí né, pessoal vai sair no ganhador nosso canal aí, né arrancou o concurso 2304, né tá acumulado aí com 60 milhões saiu com a quarta-feira dia 30 vamos lá olá, pessoal isso aqui é o parte da mega probabilidade do concurso 2304 nosso palpite aqui temos a dezena 10, né a 12 33 38 51 e 57 eu tô insistindo nessa dezena 50, né pode tá surgindo aí né, tá muito atrasado aí, né só tá vendo no topo da atrasada pode tá vindo aí, né tá vendo até 4 dezenas nessa linha 1 aí nessa coluna 1, né e ela não não suja aí, né 41 repetiu umas 4 vezes já e ela nada, né pode tá vindo aí, né eu também tô achando uma dezena boa pra tá surgindo essa dezena 10, né muito bom agora vamos falar da nossa análise aqui da coluna, né pessoal a coluna tá mostrando aqui a dezena 10 ela também tá atrasada 31 que a gente deixa ela de fora, né a 2 aqui e a 51 nosso palpite pessoal coluna 2 temos a dezena 12 que é nosso palpite pessoal 22 32 42 e 52 coluna 3 tá mostrando aqui aqui no salário também, né pessoal 13 23 23 33 que é nosso palpite pessoal 43 e o 53 então isso também tá com tendência de voltar aí, né pessoal tem tendência de repetir, né aí volta aí e a coluna 4 tá mostrando aqui o 4 14 24 34 44 25 45 e 55 e 55 coluna 6 tá mostrando aqui 16 46 e 56 coluna 7 tá mostrando aqui 37 47 e 57 que é nosso palpite pessoal coluna 8 tá mostrando aqui o 8 28 38 que é nosso palpite pessoal e 58 coluna 9 tá mostrando aqui o 19 39 49 coluna 10 tá mostrando 10 que é nosso palpite pessoal e o 40 e o 60 né e vamos para as dezenas atrasadas, né tem mais uma das atrasadas aí, né a dezena 50, né saiu aí temos atrasada aqui a 11, né 51 tá nosso palpite 32 tá atrasada a 23 e 24 também tá ficando atrasada aí a 53 temos a a 55 temos a 46 também atrasada 58 e a 8, né e outras demais também, né só que elas estão mais atrasadas, né pessoal saí mais que estão mais atrasadas aí, né isso aí, né pessoal as dezenas próximas do concurso anterior costumam sair 2, 3, né até 4 e nosso palpite, né pessoal sempre sai 2, 3 dezenas concursal até 6 bem próximo aí, né pessoal isso aí 2, 3 bem próximo aí do nosso palpite pessoal né só dezenas próximas né e é isso aí, né vamos que vamos e vamos para a tabela da visão vamos lá olá pessoal essa aqui é a tabela da visão do concurso 2304 nosso primeiro palpite aqui temos a dezena 36 tirada aqui, né só 56 tirei aqui vou mostrar aqui também bem próximo aqui do indicativo embaixo 45 aqui no meio também também bem próximo aqui do indicativo e a 12 12 eu tiro aqui em cima né também está muito chamadinho para ir a dezena 12 né quatro vezes aí aqui embaixo aqui em cima também duas vezes e palpite 2 tirar 30 aqui né acho que 3 não vai não pode estar invertindo para 30 né aqui 40 40 tirei aqui né pessoal agora pode ser até um 4 né 14 tirei aqui né então se o 40 vai e volta aí está muito quente aí só vindo e vindo e voltando né pessoal 41 14 aí e a 18 né 18 tirei aqui a 18 palpite 3 tirei a 34 bem próximo indicativo né também em cima 53 53 eu tirei ela ela aqui né 53 53 tá mostrando aqui né bem por cima aqui se fala 53 vai ser até um 35 né e a 39 9 eu tirei aqui né 39 e a 15 eu tirei aqui né e e palpite 4 eu tirei a 51 aqui embaixo né 51 também está mais na se for 51 pode ser até 15 15 eu tirei e a aqui né no palpite 3 a 51 tirei aqui e a 37 e a 56 e a 56 se eu te colocar aqui no palpite 1 né pessoal troca ela aqui né troca ela aqui pela 29 né tá tem a 56 e duas vezes né coloca ela aqui pela 29 tá bem próximo aqui do 39 a 29 né coloca ela aqui colocar aqui pra 29 né aqui é o vermelho, né? Faço assim na hora que demora muito pra fazer a tabela, né pessoal? Pegar uma dezena, né? Acho que tá sempre ocupado pra vocês pegar se tá na tabela aí, né? Pra você pegar o nosso palpite aí, né? Se eu tô tirando a 29 aqui, né? Peço na 39. Deixa eu colocar dela aqui em cima, isso aí, né? Aí a 31, né? A gente vai tirar aqui, né? Se não for a 31, pode ser até a 13. E palpite seco, tirei a 60, aqui, né? Acho que ela não tá traindo também, pode tá surgindo aí, né? Eu fiz os 50, tá bem próximo dela, né? Tá atrasado, tá surgindo aí, né? E a 23, deixa eu tirar ela aqui em cima, né? Tá surgindo aqui pelo meio também, vem próximo indicativo. E a 42, pode eu tirar aqui, né? Aqui o diagonal aqui, ó. Também tá mostrando aqui, né? E a 59, 59, 59 tirando aqui, né? Também tá mostrando aqui, diagonal, né? E a palpite 6, tirar 58. Aqui, né? Estamos com 48 aqui também, né? Vamos colocar 58. E a 16, tirei aqui, né? E pôs no 58. 49. Então, eu peguei ela aqui, né? Peguei ela aqui, né? Peguei a 29 aqui, 39, 49 aqui. E a 6, né? Peguei ela aqui, né? Se não for a 6, se não for a 60, não é a 6, né? Um dado pode vir aí, né? A 6 ou a 60, né? Tô achando que pode vir a 60, né? Coloquei a 6 também, né? Isso aí, né? Se não quiser pegar o nosso palpite aí, né? Ficar o terceiro que lhe é a tabela, né? Só na sua intuição aí, né? E vamos que vamos aí, né? Vamos para a tabela da cena. Olá, isso aqui é a tabela da cena do concurso 2304. Nossa, primeiro palpite terminou a dezena 16, né? Peguei ela aqui. Mostra como é que tá vendo. Então, tá atraente aí, né? A 16. 38, né? 38, peguei ela aqui, né? Tá mostrando aqui também. 38. 14. 14, peguei ela aqui, né? Não pode ser, né? Tá muito quieto aí, só surgindo aí, né? Se ela repete 2, 3, né? Coloquei a 14 aí, né? E a 51. 51 aqui, bem coladinha dela, né? Também tá muito chamativo. A gente tem 55, né? Inclusive, tá até o nosso palpite 3. E palpite 2, né? Temos a dezena 24. Peguei ela aqui, né? Muito atraente. O 24 pode ser até a 42, né? E a dezena 8. Tirei a 8 aqui, né? E a dezena 11. Tirei a 11. Tirei a aqui, né? Vamos ver aqui. Bem próximo aqui, indicativo. Também tá mostrando pra mim, né? Tá aqui, bem próximo indicativo. 3 e 1 aqui na linha, né, pessoal? Tirar a 11 aqui, né? Tá mostrando aqui também. E a 56. 56, tirei ela aqui. Tá mostrando aqui a 56. E palpite 3, né? Peguei a 55. Aqui, né? Deixa eu atirar aí. Também aqui tá mostrando muito, né? E a 12. Peguei a 12 aqui, né? Muito boa também. A 12 pode ser até a 21, né? E a 46. 56. Que é a 46? Aqui. Aqui, 46. Também tá mostrando aqui diagonal, né? Posto no 56. E a 53. 53 eu tirei aqui. Se for 53, vai ser até a 1,35. Tem outra, tem mais dezenas também a mostrando aí, né? Pessoal, se você ficar obtendo, se escolher na tabela, né? Se você quiser pegar o nosso palpite aí, né? Temos a dezena de 9 mostrando aqui, né? Pessoal, 49. Temos 47. Temos a dezena dezena de 15, né? Dezena de 15, 59. Dezena de 22, né? 42 mostrando também. Coloquei a 24. 40, né? Nosso palpite também. E a 58 também, mostrando aqui, né? Pessoal, né? 58 muito boa aí, né? Certo, também, nostre aqui, novamente. Só se ele é a riripite, né? Entendam? Mente, entende essa de riripite, né? Mostrando aí, né? Vim, prosa. 48 aqui. Isso aí, né, pessoal? Desejo boa sorte com vocês. Chegando no nosso canal, né? Se você quiser inscrito aí no nosso canal, forte abraço a todos, né? Desejo boa sorte a todos vocês. Não esqueça aqui abaixo, que tem o link do vídeo, né? Esse, né? Que vai falar pra ele dar de fechamento com 12 dezenas, né? E 3 dezenas fixas. Você vai poder estar copiando no seu caderno lá, né? Coloca nas dezenações e escolha, né, pessoal? Ou é só passar pro volante do jogo de você, né? Tá? Ele dá um fechamento, né, pessoal? Tem que dar as suas escolhas, né? Você vai poder fazer uma boa pontuação lá. Sempre utilizo ela, né, pessoal? E outras também, pra mim, também. Isso aí, né, pessoal? Vou ficando por aqui. E valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.